Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Cana Carame Brasil. Nessa aula eu vou apresentar para vocês os frutos. Bom, por definição, os frutos são os ovários maduros, as angiospermas, que são aquelas plantas que possuem vasos condutores de água e que possuem suas sementes protegidas por um fruto. Então, dentro desses frutos, nós podemos achar as sementes dessas plantas. E existem três tipos de frutos. O primeiro é o fruto simples, que é formado apenas por um carpelo, que são os órgãos reprodutivos da flor. O segundo tipo são os agregados, que são formados por vários carpelos. E o último tipo são os frutos múltiplos, que são aqueles frutos formados a partir de um conjunto de ovários de um conjunto de flores. Agora que você já sabe o que é um fruto, você consegue me dizer qual a diferença entre um fruto e uma fruta? Bom, é isso que eu vou mostrar para vocês a seguir. Fruto, por definição, é o ovário ou um conjunto de ovários encontrado nas angiospermas, e ele garante a proteção das sementes. Então, o abacate é um fruto. Já a fruta é um termo popular que utilizamos para identificar frutos que possuem um sabor adocicado e são comestíveis. Então, o abacate também é uma fruta. Mas nem todo fruto é uma fruta. E, bom, é com essa curiosidade que eu deixo vocês. Até a próxima! E, bom, é com essa curiosidade que eu deixo vocês.